Café com Solar Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse é o quadro Café com Solar, onde nós conversamos, tomando uma xiclinha de café, falando do sistema off-grid. Tomar uma golinha de café, vamos falar rapidinho sobre o nosso sistema aqui. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui no sistema, vocês viram que eu já não mexi mais no modelo, eu preciso fazer isso aqui de madeira de novo, pintar tudo isso aqui, modificar. Porém, eu vou fazer um outro suporte, vou deixar tudo ok, bonitinho, depois pego um dia para desligar o sistema e só tirar daqui e passar por outro pallet, tudo completinho. Por que? O meu sistema hoje, vocês estão vendo aí dois controladores MPPT FAN-GOOPSON, estão vendo um inversor SWE-POWER, estão vendo ali a parte de disjuntores, que eu ainda vou colocar uma caixinha, tá pessoal? Ainda vou comprar uma caixinha, botar tudo dentro da caixinha do disjuntor. E vocês estão vendo ali um barramento, naquele cano preto ali, tem dois barramentos, positivo e negativo. E aqui, minhas baterias de Live PO, tem três packs. Para você que está entrando agora, você que está conhecendo o canal agora, saiba que tem uma galeria de vídeos muito grande aí no canal, tá? Eu tenho a playlist com vídeos do início ao fim, para quem não sabe, para montar, como calcular, como fazer o sistema. E tenho vídeos mais variados possíveis, de testes na prática, falando e explicando sobre configurações, como configurar controlador, como configurar BMS e tudo isso daí. Peço a você que visite também a galeria, dê uma olhadinha nos vídeos lá, tem muito vídeo com perguntas e respostas de inscritos. Coisas que geralmente as pessoas não gostam de falar, de responder meio claro, tá? Então, vamos tomar nosso cafezinho e vou explicar rapidinho aqui do sistema. Pessoal, no último vídeo que eu falei sobre o Fangupso, pode ter passado a imagem para algumas pessoas, em que teve alguma rixa, alguma coisa assim. De um vídeo do nosso amigo, tá? Do nosso amigo Tarciso. E assim, isso não é rixa, tá pessoal? O Tarciso é o meu amigo. Isso não é minha rixa não, eu converso com ele desde mil e pouco inscritos que ele tinha, tá? Não é de hoje que eu falo com o Tarciso no privado, não, no particular. A questão é a seguinte, são divergências de opiniões. Isso é normal? Então, a questão aqui, pessoal, que é o seguinte. O que eu preciso para ter um bom sistema? Eu quero um off-grid. O que você precisa? Você precisa do quê? De muita, muita bateria? Ou você precisa de muita placa? Ou você precisa de um controlador super, extra, mega grandão? Você precisa de um inversor? Tá louco, que inversor grande? Você precisa de um inversorzão? De uma televisão de 32 polegadas ali, para ser um inversor? O que você precisa de disjuntores? É muito básico ter aquele disjuntor que eu tenho ali? Você precisa de ter contator, relé de passa pra cá, e coisa pra cá, e vira pra lá, e lota assim, tudinho assim. De disjuntores? Você precisa do que mais? O que você precisa? Sei lá do que você precisa. Para poder mostrar um sistema de energia off-grid que toca a sua casa 24 horas, você realmente precisa de estar tudo cheio, transbordando de coisa, lacado assim, não tem onde enfiar a cordinha, você precisa que o fio esteja passando na frente do inversor, e que tudo esteja virado para o outro lado, para mostrar que é uma geração de energia. A pergunta que eu estou falando para vocês é, o que você precisa para ter um bom off-grid? Esse vai ser o tema. O que você precisa para ter um bom off-grid? Por experiência própria, vocês sabem que meu pallet aí é todo furado. Eu já mostrei, tem vídeos mostrando aí. Tem o furo, se você olhar de perto, você vê furo para tudo quanto é lado, literalmente. Já tive muita coisa espalhada aí. O que você precisa para ter um bom off-grid? Se você tiver um pouco de paixão no que você está fazendo, você vai observar os vídeos, você vai ver os vídeos atentamente, vários vídeos, e você vai montar o teu sistema. Tem como falar com a gente e a gente fazer uma consultoria e te mandar já tudo preparado, tudo pronto. Mas isso é no privado, beleza? Então as pessoas me procuram, porque assim, é muita pessoa ensinando, muita pessoa no YouTube ensinando. E aí o que acontece? Esse coloca isso, 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 lota de coisa e fala, vamos fazer isso, isso, isso. Aí daqui a pouco mostra de novo, você precisa agora disso no teu sistema, que isso é muito bom. Olha, agora você precisa disso aqui. Isso aqui é muito bom. Pessoal, se vocês não põem essa porquinha no seu sistema, vai dar pau. Tem que pôr essa porquinha no seu sistema. Pessoal do céu, olha aí, peguei no reflexo, hein. Pessoal, essa chave, essa chave, eu vou falar a verdade, sim, essa chave vai dar problema. Olha aí minha chave. Nossa, que vergonha. Olha esse relé. Se não pôr esse relé, vai queimar tudo. Olha isso aqui que eu tô guardando aqui, ó. Isso aqui é uma tampa de registro. Se você não pôr essa tampa de registro pendurada no teu painel, meu amigo, quando queimar não vai ter água pra jogar. Acabou, né? Mas olha essa ventoinha. É, é assim, pessoal. Aí, você que tá começando agora, doidinho pra aprender, começa a ver um monte de vídeos, começa a ver um monte de canal falando temas atrativos. Tipo assim, se não fizer, você tá ferrado. O que você faz? Você rola o vídeo na hora e fala, caramba, se eu não fizer isso, eu tô ferrado. Você sai, compra e coloca de novo. E nisso, você só vai comprando, injetando dinheiro aonde não precisa. Injetando no que não precisa. E o pior, você não tem dinheiro de sobra. Se é que nem eu, que nem todo mundo, a maioria de todos nós aqui. Você faz um bico, faz alguma coisa, arruma um dinheirinho e compra. Faz uma parcelinha, paga. Faz dinheiro, paga. E você não pode passar um dia sem comprar alguma coisa nova, porque todo mundo tá falando isso e você tem que colocar isso. Cara, se eu não colocar isso, nem pelo amor de Deus, vai queimar tudo. Vai estragar, você tá perdendo. Então é o seguinte, pessoal. Olha o que eu preciso pra mim ter um bom off-grid. Meu off-grid é raiz, tá? É raiz. É básico, simples e funcional. Como disse o Edson, diz o Edson lá, o Tecno Solar. É um amigo nosso também. Tem que ser funcional. Por mais que meus equipamentos aqui são equipamentos de primeira, hoje, graças a Deus, é de primeira, são o essencial pra ter um equipamento funcional. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso de bons MPPTs. Por que eu tenho dois? Porque eu tenho, na verdade, dois sistemas em um, tá? Eu preferia optar por fazer assim. E se der problema num, eu tenho outro pra usar ainda enquanto isso. Mas, eu tenho mais placa lá. Eu não posso colocar muita placa num fangups por ser 12 volts. Só manda 720 watts. Então, como eu preciso de mais geração do que isso durante o dia, pra encher as baterias e eu continuar usando, então eu tenho lá o dobro de placa e eu preciso de dois controladores. Se fossem 24 volts, com um controlador só, eu teria o tanto de placa que eu tenho. Porém, se um dia um controlador der problema, também ficou sem, né? Então, por isso que eu tenho dois. Tem um bom MPPT? Tem boas placas lá em cima? Vai começar o sistema solar, vou comprar a placa de 150 que é barata. Compra já de 450 pra cima. Ah, mas eu posso comprar duas placas agora de 300, de 150 watts. Duas de 150 já dá 600 e pouco, na minha casa solar. Aí, mais o frete, vai dar uns 700 e pouco. Uma de 450 é 1.100. É um pouquinho a mais só, você compra uma placa grandona de 450 de uma vez. Então, vai lá. Comprou uma placa grandona. Comprou um bom MPPT. Você já vai usar tudinho a potência da placa. Comprou um bom inversor. Você não precisa comprar um de 3.000 watts. Eu tenho aqui o reserva. O reserva é de 1.500. Eu ia comprar o de 3.000 também. Mas falei, poxa, eu vou comprar um só pra ter reserva. Só pra se der um problema nesse, dá pra pôr o outro até arrumar ele. Pra que eu vou comprar dois grandão desse tamanho? Eu comprei um de 1.500, que é novo, é a mesma marca, tudo igualzinho, tá guardado. E eu tenho esse aqui de 3.000, que é o que toca a minha casa inteira. Beleza. E o outro também toca, tá? O de 1.500. É que eu prefiro trabalhar com sobra. Então, eu comprei ele maior, pra poder forçar um pouquinho só o bichinho. Então, você tem seu bom MPPT, seu bom inversor. Você vai ter um barramento bom, aonde você vai colocar os fios da bateria. E aonde você vai puxar do inversor, do barramento pro inversor. E da onde vai vir, dos controlador, pro barramento. Faz por cor. Então, não tem como você errar. Vai ficar lindo. Você vai ter boas baterias. Ah, mas eu quero comprar de 150 de caminhão. Tá bom, vai lá e compra de 150 de caminhão, não tem problema. Você quer comprar de caminhão? Pode comprar. A questão é durabilidade de noite. A Live PO, você pode usar 80% da bateria, por noite. Se é um pack de 100, você pode usar 80. 80 amperes. Se você comprar uma bateria de 100 amperes, de carro ou de caminhão, se você vai chegar de noite, você só pode usar 20 amperes, no máximo dela ali. Entendeu? Se não, ela vai baixar muita tensão, vai te dar problema essa bateria. Então, se uma bateria de 100 amperes, Live PO, você baixa 80. E uma de 100 de caminhão, você vai baixar só 20. Então, assim, a que realmente compensa é a Live Popó. Beleza? Mas você pode comprar outra bateria. Então, coloca uma boa bateria ali. Certo? O que mais que você precisa pra ter um bom sistema? Disjuntor que desce das placas pra poder entrar no controlador. Você vai precisar. Pode comprar o WEG MDW, que ele também é NGDC. Porém, você pode comprar um próprio que seja NGDC já. Você vai comprar os dois DPS, no caso positivo e negativo, se você tem um sistema só. De acordo com a tensão do seu controlador de carga. Se o seu controlador de carga aguenta até 1000, até 100 watts só de entrada. Você compra um DPS que suporta acima de 100 watts ele entre proteção. Pra poder o sistema seu estar protegido. Comprar de 200, 300 watts, não que não resolve. Se o seu controlador é 100 watts, tem que comprar o DPS no máximo de 100 watts. De volts, não watts, de volts. Pra hora que subir a tensão ali, caso dê alguma descarga, alguma coisa aí. Que passar qualquer coisa acima de 100 volts, ele entra em proteção e desvia a energia. Tirando isso, você vai precisar de dois disjuntor. Que é, dois disjuntor não, dois sistemas. Você vai precisar, tirando isso daí da placa, que é só isso. Dois disjuntor que desce os fios da placa nele. Os dois DPS que vai mesclar e levar pro aterramento. E uma hacha de cobre boa, pra fazer o aterramento. Depois disso, você vai precisar daquele relé de proteção de subtenção, subtenção, sobrecorrente, subcorrente. E tudo quanto é coisa que eu já apresentei. Que é aquele com o visorzinho azul, lá no cantinho. Aqui ó, lá no cantinho. Que lá é pra proteger contra curto, no sistema C. Excelente. Tem vídeos mostrando no canal aí. E você vai precisar de um disjuntor. Que dali vai mandar pra sua casa. Então, é isso aí que você vai precisar. De um bom sistema. Precisa muito mais do que isso. Só se você quiser incrementar alguma coisa. Mas, pra funcionar. E ficar perfeito, sem problema. Tando protegido o sistema. Tando tudo funcionando. E você ter um bom sistema. Esse pallet tá muito grande, inclusive. Pelo tamanho do que eu precisaria de sistema. Eu só preciso daquele meinho ali. E do meinho que tá as baterias. Só aquilo ali é meia energia. Beleza? Então, pra você que tá chegando agora, pessoal. Tem muito vídeo. Pode olhar os vídeos, principalmente, do início do canal aí. Sobre a energia. Você vai ver o tamanho que era o sistema. O tamanho das baterias que eu tinha aqui em casa. Como deu problema rápido. Você vai ver tudo. Como queimou inversores em casa. Como que eu fiz pra não queimar mais inversor. Como que é o sistema de proteção. Que não deixa aí o seu inversor queimar. Tudo isso daí. É só você dar uma pesquisadinha. Com calma. Com o tempo. E lembra. O melhor investimento é você pesquisar. Bem. Pra poder saber gastar seu dinheiro. Porque dinheiro pra gastar à toa, ninguém tem. Agora, se você gastar errado, piorou. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe.